Chega a vítima no pronto socorro e o balneário cheio Uma mina que pra chegar em casa atravessava um beco Meia noite, meia hora do falecimento Era uma vida romantizada, mas acabou o romance Quando a garota foi estrupada E sempre acaba em pizza, é o país da festa O que vende é putaria, não notícia sobre dólar na cueca Políticos que não enxergam palmo à frente Do nariz e divite promessa, ou melhor até enxerga Bem abaixo dele quando cheira toda a verba Enquanto isso, mais uma menina é violentada Mais uma criança entra pro crime e morre, não dá nada Pro sistema é lucro, já quer um a menos Nas pesquisas de pobreza percaptar Que se adapta e decapita Sonhos com seus cães de farda Nos mandando pro xadrez ou pro caixão E não, meus heróis não morreram de overdose Mas do menor foi nessas E hoje ele quem vive essa psicose Com o 3 oitão na neurose Espalpa toda obra Subindo na loja, ele tá firme e forte Sua mãe ajoelhada na igreja Rezando, pedindo que Deus o proteja Sabe que ele não tá certo Mas é o que coloca comida pros outros 3 na mesa Realidade que entristece, enlouquece, adoece nossa mente Talvez com uma ajuda teria sido diferente Não é porque achou fame que eu tô entrando nesse game É pela chance de fazer Ou talvez virar uma ajuda existente Coerente, então fique esperto que se deixar Levo toda minha gente Queria que isso fosse uma história que eu tivesse inventado Mas caralho, a dor tem me inspirado E depois de noites virado Esse som assim como os outros é só mais um relato